O Falviso é uma produção impressionante no campo da pintura. A ideia, principalmente de Matisse, era trabalhar com as cores, inicialmente as primárias e complementando, naturalmente, as secundárias. São obras bastante vívidas, bastante intensas, expressivas, e aí a intenção do Matisse é realizar uma produção que seja essencialmente visual. Ela não exige que o sujeito tenha qualquer tipo de conhecimento prévio, de cultura ou de qualquer outra coisa, e ela quer ser uma figura que agrade aos olhos, não ao intelecto, então não precisa nem interpretar. Óbvio que isso é muito complicado, mas, em termos de visualidade, é de fato uma espécie de festa para os olhos. O Falviso é impressionante pela capacidade que tem de influenciar muito do que nós somos hoje. Praticamente toda a comunicação visual acaba passando sobre a ideia de usar as chamadas cores primárias ou as secundárias, provavelmente por conta da influência do Falviso, já que o Matisse lá atrás e todo mundo que veio vindo depois percebeu que essas cores primárias, principalmente, tinham um grande poder de atração visual. Provavelmente a razão para isso seja que a natureza costuma usar tanto o vermelho quanto o amarelo no ambiente selvagem para nos sinalizar algum tipo de perigo, como por exemplo uma cobra coral que tem o vermelho e amarelo, ou uma abelha que tem o amarelo na poupancinha dela lá. Então, basicamente, essa percepção de que as cores têm esse poder de atração deve ter sido um dos modos que faz com que o Matisse comece a trabalhar do jeito que trabalhou e talvez seja essa também uma das razões pela qual nós olhamos com muita frequência para as obras ou para os logotipos ou para as embalagens das marcas atuais. Basicamente é isso. Na sequência a gente vai ver alguns detalhes que aprofundam mais esse conhecimento.